Olá, este é mais um programa Diálogos da UNB e hoje nós conversaremos sobre a construção de universidades de excelência internacional no Brasil. O meu nome é Luiz Lamb, eu sou professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o meu amigo, o professor Marco Antônio Casanova, é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nós temos discutido recentemente no Congresso da SBC, em outros fóruns, a construção de universidades de excelência internacional no Brasil. Ou seja, universidades que sejam comparáveis ou que sejam mencionadas na mesma linha que são mencionadas, por exemplo, a Universidade de Harvard, onde o professor Casanova fez doutorado, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, Stanford, MIT, entre muitas outras. Professor Casanova, que grandes desafios o senhor enxerga na construção de universidades de excelência internacional no Brasil? Obrigado. Obrigado. Cooperação. Essa é uma pergunta que não é muito fácil de responder. O primeiro grande desafio que nós temos aqui no Brasil é exatamente o fato da língua. Se você for olhar no ranking das universidades, dos países com boas universidades, quase todos são de língua inglesa, incluindo a Austrália. Então, você pode imaginar por que a Austrália tem mais universidades bem ranqueadas do que nós. Simplesmente porque eles falam inglês. Felizmente, hoje em dia, chinês ainda não é muito popular, senão nós tínhamos que aprender chinês. E latim também já não é tão popular, assim, não precisamos falar em latim. Mas inglês é quase como obrigação. Isso tem consequências importantes para uma universidade ser realmente de excelência. A literatura mundial, basicamente, é uma literatura em língua inglesa. Nós estamos comentando há pouco sobre a questão de dar aula em inglês no contexto de ciência da computação, onde há muita coisa na web, descrevendo algoritmos e, enfim, material didático. Se você for para o lado da medicina, isso é muito mais, digamos assim, importante. Imagina o médico que você está atendendo, que está atendendo você ou a sua família, e ele precisa de alguma informação mais detalhada sobre alguma síndrome um pouco mais rara. Provavelmente, a literatura vai ser em inglês. Se ele não souber inglês, ele, de certa forma, não vai poder prestar um bom serviço médico. Então, existem casos bastante drásticos, onde o acesso à literatura daquela área específica é importante. Em inglês, é essencial para isso. Então, a primeira questão do grande desafio nosso é a barreira da língua. Um segundo, talvez, grande desafio seja a questão da regulamentação, às vezes, um pouco excessiva da universidade brasileira. Não é só uma questão de autonomia universitária. Os cursos, hoje, são, por exemplo, o curso de engenharia mecânica, por exemplo. Ele tem um número mínimo de horas, ou engenharia civil também é a mesma coisa. Ele tem um número mínimo de horas. Ele tem uma regulamentação que exige um certo número de disciplinas básicas, seja porque o MEC exige, seja porque o CRE exige. Às vezes, algumas dessas disciplinas são completamente obsoletas, porque simplesmente ninguém mudou o currículo. Isso vale para a computação também. O currículo mínimo de computação tem algumas coisas ali que não precisariam mais estar. Então, essa regulamentação excessiva, ela coloca uma camisa de força nas nossas universidades, com uma excessiva cobrança burocrática daquilo que o governo, ou quem planejou aquela regulamentação, às vezes, há décadas atrás, considerava que era o mínimo para uma boa formação. Isso tem que ser minimizado ao máximo. Você tem que considerar algumas coisas como fundamentais. O domínio da língua portuguesa é fundamental. O aluno tem que ter proficiência em português. Claro, isso aí é óbvio. Mas se ele tem que ter proficiência em eletrônica de válvulas, é claro que não. Não, hoje em dia não. Embora ainda exista alguma coisa de válvula nos cursos. Então, isso se tornou completamente obsoleto. Então, essa derregulamentação da universidade, ou não diria da universidade, mas a derregulamentação dos cursos, deveria ser um passo à frente, não um passo atrás. E deixar a universidade com mais liberdade para considerar qual é o melhor currículo para atender as necessidades do aluno em vista de alguma formação específica. Jogos, por exemplo, ou alguma coisa mais recente que ainda não tem uma regulamentação clara. Então, o primeiro desafio é o desafio da língua. Esse a gente não escapa, exceto estudando outra língua. Por acaso, hoje é o inglês. O segundo grande desafio é como a gente ser mais criativa em presença de muita regulamentação. Ou então, ser proativo e tentar mudar a regulamentação para alguma coisa mais razoável. O terceiro grande desafio que eu acho é mais uma questão cultural do próprio aluno. Eu não cheguei a comentar isso no nosso painel, mas o excesso de paternalismo com o aluno atrapalha. O comentário final sobre o excesso de números de horas de aula que o aluno é exposto atrapalha mais do que ajuda. O fato do aluno ser obrigado a estar em sala de aula e a proposta, a presença também é obrigatória por regulamentação do MEC, não quer dizer que ele vai aprender nada. Eu, se o aluno dorme na minha sala, não reclamo. Eu dormi em quase todas as aulas que eu assistia, durmo nas palestras até hoje, e, no entanto, deixei de aprender. Pegava o livro, estudava e tal. Nós não, nós achamos que o aluno sentado em sala de aula ele está aprendendo, o que é uma absoluta inverdade. Hoje em dia, além de dormir, ficam tweetando, mandando SMS para o namorado e essas coisas, aula que é bom, ninguém presta atenção. E, realmente, ninguém consegue prestar atenção durante duas horas seguidas. Então, mudar um pouco o estilo de transferência de conhecimento, eu não diria nem de transferência de conhecimento, de orientação do aluno na aquisição do conhecimento, também é parte dessa mudança cultural. O aluno tem que ser capaz de aprender por conta própria, com alguma orientação. Eu, quando comecei a estudar a lógica, escolhi um livro, porque eu achava que o livro era bom, o livro tinha 200 páginas e eu levava o dia inteiro para ler uma página. Até que eu fui perguntar ao meu professor, escuta, e esse livro aqui? Ele disse, meu Deus, não comece por aí. Esse livro é muito difícil. Tem esse outro livro aqui, era o livro do Schoenfeld. Ele me deu, não, começa pelo livro do Enderton, que é a Mathematical Introduction to Logic. É um livro excepcionalmente didático, aí eu consegui aprender muito mais rapidamente. Qual foi o papel do professor aí? Não foi me ensinar lógica, foi uma orientação muito básica. Qual é a melhor maneira de começar a aprender? Então, isso devia ser possível da gente fazer com os nossos alunos e não obrigá-los a ficar sentados em sala de aula durante muito tempo. Então, recordando, inglês, língua, a questão de regulamentação e a questão de flexibilização da forma de ensino. Perfeito. Esses são alguns desafios que são fáceis da gente reconhecer comparando o que se faz lá fora. A gente podia passar aqui 20 minutos falando sobre esses desafios. Relacionado a esse tema que o professor Casanova colocou, é a questão da autonomia. A questão da autonomia, tanto da universidade, em poder vencer essas barreiras burocráticas de exigências de cargo horário, quanto também da autonomia do sistema e autonomia cultural. O próprio aluno não é autônomo dentro desse nosso sistema. Ele se torna muito dependente de regras que são impostas sistemicamente. O nosso sistema universitário, ele é um sistema muito centralizado, com regras muito definidas externamente. As universidades, particularmente as universidades públicas, elas ficam engessadas dentro do sistema, porque são regulamentações legais. O que eu percebo é que as universidades de referência internacional, elas têm muita autonomia, tanto na contratação de professores, na busca pelos melhores alunos, enfim, na busca pelos melhores quadros. E também tem autonomia financeira. Os gestores, sejam eles chefes de departamento, sejam eles os deans ou os principals das faculties ou das schools, como são nos países de língua inglesa, eles têm, inclusive, o poder de definir salários diferenciados para professores. Então, isso é fundamental também para estabelecer qualidade, porque uma universidade de referência internacional, ela pode, por exemplo, ofertar um salário melhor, em melhores condições de trabalho, para um determinado professor que tem uma carreira com potencial muito grande, inclusive devia ser um futuro prêmio Nobel, para ser uma das estrelas da universidade, e pode fazer ofertas diferenciadas de salário. Isso ocorre, inclusive, em universidades públicas. Grande parte das universidades americanas públicas são de altíssima qualidade, a Universidade da Califórnia em Berkeley, a Universidade de Michigan, são públicas, mas têm uma liberdade financeira também, autonomia financeira e também autonomia que o senhor colocou, autonomia de definir os currículos, de definir planos de ensino. Então, eu gostaria também que o professor fizesse um comentário adicional nessa questão da autonomia de gestão, tanto na parte de contratação de professores, dos melhores quadros, e até na definição de salários, porque os salários no Brasil são salários definidos de forma centralizada pelo MEC. O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem uma carreira e uma perspectiva salarial idêntica ao professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Pernambuco. O senhor poderia discorrer um pouco sobre esse assunto? Só de brincadeira um pouco, na minha universidade, a estrutura salarial é definida comparando com as federais. Então, o engessamento do governo federal transpassa para nós. Essa é uma questão bastante complicada. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que é bem dentro dessa linha. O departamento de instituição, se chama IRI, mas o nome é muito estranho, Departamento Instituto de Relações Internacionais. Isso é um departamento da PUC, eles têm duas cadeiras rotativas. O que significa isso? Que existem duas vagas de professor, acho que é uma ou duas, mas são duas vagas de professor no departamento que não tem um professor fixo. Por que isso? Porque eles têm os contatos no exterior que trazem o professor para ocupar aquela vaga de professor durante seis meses. Aí volta, outra ocupa aquela vaga. Eles têm um ciclo de professores que faz isso. Então, a universidade financia o professor, o departamento tem autonomia para definir quem vem, quem não vem, e com isso quem ganha? Ganha o aluno, porque eles têm uma variedade grande de professores ministrando aulas em inglês sobre assuntos estratégicos do ponto de vista de relações internacionais. Por que eu estou comentando esse caso? Eu não consigo imaginar uma coisa dessas em uma universidade federal sem ter algum programa de professor visitante financiado por outra instituição. Institucionalmente isso não é possível. Não imagino você ter uma vaga de professor que não tem um dono. Tem a verba daquela vaga. Tem um código de vaga de servidor público que não está ocupado por alguém. Que não está ocupado e que pode ser ocupado durante seis meses e a pessoa depois vai embora. Esse tipo de flexibilidade é fundamental para o curso de relações internacionais, mas dentro do contexto que nós estamos falando, para qualquer curso. Como que a gente conseguiria essa flexibilização? Só com uma autonomia orçamentária onde isso pudesse ser tão viável quanto é em uma universidade privada como é na instituição que eu trabalho. Isso é apenas um exemplo. Agora, a questão do salário diferenciado é um pouco complicada. De novo, tem muita regulamentação. Você tem que ter um plano de cargos, tem que ser homologado, etc. E tem a famosa progressão por tempo. Isso tudo é alguma coisa incompatível com um sistema por mérito, que é o sistema acadêmico por excelência. Então, nós tínhamos que ser possível. A única maneira de fazer isso hoje é acelerar a carreira do professor. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer dar uma remuneração diferenciada àquela pessoa que tem realmente méritos para isso. E a gente tem vários exemplos. Então, a questão do engessamento ou do excesso de regulamentação por uma questão cultural vai desde a questão acadêmica, de definir exatamente quantas horas disso daquilo o aluno tem que ter, até a questão de quanto se paga o professor, por quanto tempo ele vai ser promovido, etc. No fundo, não sobra muita coisa para você poder manobrar em função de uma reação a mudanças naquela área de pesquisa e, de repente, outra coisa é importante, não aquilo que era feito antes. Então, portanto, o currículo está completamente obsoleto. Ou então, a instituição precisa urgentemente de ter... Urgentemente. Precisa de professores com uma certa especialidade para cobrir esta área que é bastante nova e que não existe formação ainda no Brasil ou que não existe pessoas formadas disponíveis e que, portanto, seria interessante trazer de fora. Tudo isso é esse excesso de regulamentação restringindo a liberdade que a gente tem. Não porque a gente queira ter liberdade, porque a gente precisa ter liberdade para reagir aos novos desafios. Sim. Uma outra questão que se levanta nos debates é que muitas pessoas, alguns colegas, até enxergam a universidade de excelência como voltada exclusivamente à pós-graduação ou à pesquisa. Isso não é uma verdade. Isso é um pouco falacioso. Tanto que nas grandes universidades mundo afora, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Harvard, Stanford, Cornell e por aí vai, essas universidades são conhecidas pela altíssima qualidade do ensino de graduação. E elas têm um ensino de graduação, elas têm uma missão fundamental, que é, inclusive, construir o relacionamento com os seus diplomados, com os seus ex-alunos, com os alumni. Por quê? Porque eles serão os futuros financiadores da universidade. Farão doações generosas, como nós sabemos que isso é muito comum na cultura anglo-americana. Sim, certo? Então, a questão da construção de universidades de excelência, na minha visão, ela não passa pela exclusão da alta qualidade do ensino de graduação. Pelo contrário, ela é uma questão, onde é uma universidade, onde tanto o ensino de graduação, quanto pós-graduação, quanto a pesquisa, são realizados e planejados, e executados em altíssimo nível, por professores e alunos altamente capacitados. O senhor poderia também discorrer um pouco sobre essa visão das universidades de excelência tendo qualidade, tanto na graduação, quanto na pesquisa e pós-graduação? Eu não sei se a minha resposta concorda ou discorda com você. Sim. Mas se nós pegarmos... Não precisa concordar. Não, não, não. Só porque os dados dessas universidades que estão no alto do ranking, se você notar, a proporção de alunos de pós-graduação para os alunos de graduação é muito alta. É muito alta. Harvard, eu acho que um terço dos alunos são de pós-graduação. Perfeito. A minha própria universidade tem uma taxa muito alta de alunos de pós-graduação comparado com os de graduação. Então, talvez, essa questão de juntar a pós-graduação com a graduação tem um pouco a ver com o peso da pós-graduação. Quanto maior o peso, ou maior o número de alunos de pós-graduação, mas talvez você tenha energia suficiente para transferir para a graduação ou entregar as duas. Certamente seria muito bom. É difícil conseguir isso. Nada fácil. O ideal seria, como nos velhos tempos, que você tinha uma espécie de linha de produção, os alunos de graduação passam para a pós-graduação, os alunos de graduação começam a fazer os cursos de pós-graduação, que é outro aspecto, que a flexibilização é boa. E aí você, nesse fluxo, quanto mais próximo esse fluxo for, melhor é para a instituição. Então, graduação e pós-graduação realmente tem que estar bastante unidas para a universidade alcançar um nível de excelência. Eu só estou comentando que o peso da pós-graduação nessas grandes universidades é bastante alto. Então, talvez essa proximidade seja mais simplificada por simplesmente ter proporcionalmente menos alunos de graduação. A gente pode até olhar naquela sua tabela, mas eu acho que isso continua verdade. O professor Casanova se refere às tabelas de números de alunos de graduação e pós-graduação. E, realmente, nas universidades que lideram os rankings, sejam quais forem estes rankings internacionais, o percentual de alunos de pós-graduação é pelo menos de 30%, em algumas chegando a em torno de 40% do total de alunos nas universidades muito conhecidas internacionalmente, as universidades de excelência internacional. Mas, só para nós concluirmos essa nossa conversa, seria muito interessante também dar uma palavra final sobre o conceito universidade de pesquisa, que é a universidade, né? Research University, como se diz no mundo anglo-americano. Que são as universidades que têm um diferencial de pesquisa, se caracterizam por resultados muito impressionantes e por indicadores conhecidos na grande mídia como o número de prêmios Nobel. Que desafio, para encerrar rapidamente, o senhor enxerga para nós construirmos universidade de pesquisa no Brasil? É uma síntese da nossa conversa, mas só para o telespectador ter uma ideia final da nossa conversa, do nosso tópico. Essencialmente, a grande diferença é captar o volume de recursos captados para esses projetos de pesquisa, né? O Stanford é notório por ter uma quantidade muito grande de projetos com financiamento fantástico e uma infraestrutura atrás do professor para a gestão desses recursos, para o bom uso desses recursos. Porque aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande. Mesmo que você consiga um projeto muito grande, dificilmente você vai conseguir bons assistentes para trocar aquele projeto. Voltamos à autonomia, então. É, um pouco de autonomia, de você balancear o seu orçamento da maneira que você acha adequado. E nos grandes projetos é essencial ter uma certa pirâmide de pessoas tomando conta do projeto naturalmente. Agora, captação de recursos, de recursos de uma forma continuada. Isso é uma questão fundamental. Bom, muito obrigado a todos os telespectadores. Eu sou o professor Luiz Lambe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Conversei com o professor Marco Antônio Casanova da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa temática sobre a construção de universidades de excelência internacional no Brasil. Muito obrigado.